Eu costumo dar um exemplo nas minhas aulas, que é o seguinte, se eu quero saber se você é rico, eu pergunto o seguinte, se aconteceu uma desgraça na sua vida, você quebrou os dois braços, duas pernas, você está oito anos sem trabalhar, quanto tempo dura a sua grana? Você me der um prazo, você não está rico. Agora, se você tem uma fonte de renda inesgotável que permite você manter o seu estilo de vida para sempre, até você morrer, e a fonte de renda sobrevive a você, então você está rico. Agora, a questão de o quanto você precisa para viver varia de acordo com o seu estilo de vida, a sua criação, o momento em que você está de vida, as necessidades de um jovem de 20 anos são diferentes de um cara casado com dois filhos na faculdade de medicina, que são diferentes de um cara idoso com diabetes, fraude geriátrica e plano de assistência. Então, você tem que pesar isso tudo quando você monta a sua carteira. Não adianta você criar, na minha visão, não adianta você criar patrimônio, porque você não come patrimônio, você come renda. Imagina, no limite, o seu patrimônio é todo feito de terrenos. Aí, quando você está com fome, o que você tem que fazer? Você tem que vender o terreno. E aí, você vai dilapidando, dilacerando o seu patrimônio, vai ficar que nem o Jorge Guilherme, quem é mais antigo, deve se lembrar, se não lembrar, procura no Google, ele era um playboy, hoje chamado de socialite, o pai dele era bilionário, ele herdou aquilo tudo, e ele falou assim, bom, eu devo morrer mais ou menos com 75, 76 anos, que é a média de morte na minha família, eu vou torrar tudo até lá, vou dar um pouquinho de lambuja e pronto. Ele morava no Copacabana Palace. Ele era dono, né? É, então, mas ele morreu com quase 90 anos de idade, e pobre, porque ele torrou tudo, ele durou mais do que o dinheiro dele. Então, eu vejo o seguinte, você quer ficar rico, faça investimentos, o trade só vai te dar grana para você fazer os aportes, e você vai ficar rico com aquilo que você faz, com o dinheiro que você ganha no trade, não o day trade, eu conheço um monte de cara, você deve conhecer também, o INDEC também, que ganha 40, 50 pau por mês, e é pobre, porque que é pobre, porque o cara compra passivo de monte, fica comprando carro caro, viaja de luxo, anda só da executiva, e gasta todo o dinheiro, não guarda nada. É, o INDEC é um desses aí, que fica comprando carro caro e tal, que paga almoço para todo mundo, mão aberta. Pô, Edu, esses caras são os caras de pau, os caras tentam rotular a gente aqui, mas a gente não deixa, a gente prova que é o contrário, sabe? O meu carro tem uns 10 anos já, o André fica me enchendo o saco para trocar de carro, e eu não troco, cara. É, eu tenho um carro velho. Pô, fica gastando dinheiro com isso, tá louco, pô, tem coisa muito melhor para gastar dinheiro, para guardar, na verdade, para acumular patrimônio e comprar até um carro muito melhor lá na frente, né? Fica pensando nesse calor. Ah, eu sou contra de carro, eu não gosto de carro, né? Diferente de outros aqui, tá? Nesse mesmo chat aqui, nesse mesmo papo.